Eu quero cumprimentar o meu amigo Wagner, a Dilson, a nossa mesa, a Haddad e Manuela, que construíram também uma chapa importante no combate na última eleição a essa turma que ganhou. Cumprimentar a Lurian representando a família do presidente Lula aqui hoje e deixar os nossos profundos sentimentos pelo pequeno Arthur mais uma vez, Requião, Lucélia, Ariovaldo, cada guerreiro e cada guerreira que desde de manhã está aqui nessa plenária discutindo os rumos da campanha Lula Livre. Quero cumprimentar também, porque encontrei algumas pessoas que estão aqui, que há quase um ano, heroicamente, têm resistido na vigília em Curitiba, demonstrando a importância de se manter de pé a bandeira por Lula Livre. Olha, a luta pela liberdade do Lula, Glaze, não é a luta apenas de um partido. A luta pela liberdade do Lula não é, tampouco, apenas a luta daqueles que concordam com o projeto que o Lula representa. A luta pela liberdade do Lula tem que ser uma luta de toda a esquerda brasileira, de todos aqueles que defendem a democracia nesse país. Por que democracia não combina com preso político? O Lula é um preso político no Brasil. E nós temos que reafirmar isso em alto e bom som em todos os momentos. Todo mundo sabe, a condenação feita a toque de caixa, sem prova, de maneira escandalosa, pelo juiz Sérgio Moro, era para retirar o Lula do processo eleitoral. Foi uma prisão política. E, por isso, a luta pela sua liberdade é a luta democrática e é uma luta política essencial que nós temos que travar nesse nosso momento. Ainda mais quando máscaras começam a cair, máscaras de moralistas sem moral, de quem se apresentava como paladino e guardião da república, como o ministro Sérgio Moro, que hoje é cúmplice de um laranjal, é cúmplice de um governo de milicianos, é parte de um governo de milicianos. como o seu Deltan Dallagnol, que vai ficar marcado para a história por aquele powerpoint patético, vai para a lata do lixo da história e que agora quis meter a mão em 2,5 bilhões de fundo público para fazer o seu próprio caixa privado. Se a justiça, se a justiça tivesse um terço da virulência que teve contra o Lula, contra o Dallagnol, ele estava preso por crime de lesa pátria, porque articulou isso com norte-americanos. As máscaras estão caindo. de um governo que foi eleito se apresentando como nova política, como salvação. O que nós estamos vendo é uma família fazendo lavagem de dinheiro da milícia, mostrando o mais profundo despreparo para governar o Brasil e sem nenhum compromisso com a democracia e com os direitos sociais. Por isso, mais do que nunca, esse encontro é fundamental. Reforçar e fortalecer em todo o Brasil a campanha pela liberdade do Lula é uma tarefa de todos e de todas nós. Construir grandes mobilizações no dia 7 de abril, quando se completa um ano da sua prisão arbitrária, é um desafio e uma tarefa de todos e todas nós. E quero dizer a vocês, contem com o MTST, contem com o povo sem medo, contem com o PSOL nessa tarefa e nessa batalha, da mesma forma que há quase um ano nós nos juntamos para desmontar uma farsa na ocupação simbólica do triplex lá no Guarujá. Nós vamos estar juntos novamente nesse momento da campanha Lula Livre para tomar as ruas junto com vocês e defender a nossa democracia. Os nossos direitos contra essa reforma da previdência criminosa, contra um governo de milicianos e por justiça por Marielle e levantar a bandeira do Lula Livre. Às vezes a gente ouve e termino com isso. Entre os militantes nos movimentos, algumas pessoas que se perguntam mas nós fizemos tanto e estamos nessa situação. Gente, às vezes, cabisbaixa o que eu tenho a dizer a vocês. É algo que o Lula disse lá em São Bernardo no dia daquela fatídica prisão. A única luta que se perde é aquela que se abandona. Nós não vamos abandonar essa luta. Vamos seguir até o fim porque por mais severo, por mais duro e mais frio que esteja sendo essa nossa travessia no inverno, logo ali adiante nós já estamos vendo as flores da primavera. Elas virão e nós vamos semear elas. Lula Livre! Lula Livre! Obrigado.